Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estaremos amanhã iniciando a entrega de 823 cadeiras de rodas nas APAES do estado de São Paulo. Isso é uma parceria que foi feita com a importação dessas cadeiras, destinada especificamente para as crianças que têm essa deficiência, num trabalho dinâmico da Federação das APAES, que eu tenho a honra de presidir, e que faz com que a gente estenda, além da prestação de serviço, além da defesa dos direitos, a busca por atendimento direto das pessoas com deficiência. Uma cadeira de roda, presidente Amaury Teixeira, não é apenas um aparelho, mas é a continuidade e a possibilidade de locomoção dessas pessoas. Por isso, eu fico muito feliz de poder anunciar aqui nesta casa que vamos fazer essa entrega. Pode parecer pouco para muitas pessoas, mas para aquela pessoa que recebe esse benefício, é um grande ganho e eu fico muito feliz em saber que faço parte dessa ação. São essas ações que transformam o trabalho voluntário numa coisa que nos dá prazer, que nos dá satisfação, que nos dá felicidade nessa vida. Quero agradecer muito todos os voluntários das APAES, sejam os amigos que dirigem, sejam aquelas pessoas que nos ajudam nas festas, nas festas como lá de Franca, festa de San Genaro, que mais de 300 pessoas se envolvem na festa, que permite, juntamente com os convênios que temos com o Estado, com a Federação, com o município, a sobrevivência das APAES. Muito obrigado a todos e os voluntários da APAES sejam muito felizes nas suas vidas. Muito obrigado.